Olá pessoal, tudo certo com vocês? Tudo jóia? Como vocês estão? Cá estou eu com mais um vídeo para vocês neste canal, que se você ainda não for inscrito, então eu já te convido para se inscrever aqui embaixo no botão inscrever-se. Do lado vocês vão ver que tem o botão de curtir, então já deixa o seu gostei aí para mim também logo no começo do vídeo para você não esquecer depois. E fazendo essas duas coisinhas que são muito fáceis, muito rápidas de fazer, você já me ajuda muito aí, é uma forma de vocês ajudarem aqui o canal, se inscrevendo aqui no canal e deixando o seu gostei, que assim vocês me incentivam também a continuar trazendo conteúdos aqui para vocês totalmente gratuito. Aproveitando, já te convido também para me seguir lá no Instagram, onde eu posto mais conteúdos para vocês e um pouco dos meus bastidores também. Então eu vou deixar aqui na tela para vocês e as outras redes sociais e o meu treinamento, o meu mini curso gratuito também, vocês encontram aqui na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês uma estratégia muito boa, muito fácil, muito rápida, que você não precisa aparecer, não precisa investir, não precisa criar conteúdo. Então é assim, copia e cola, é muito fácil para você começar a aplicar ainda hoje e ganhar em torno de R$200,00 por dia como afiliado no marketing digital. Então se você quer aprender essa estratégia, fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Beleza galera, então essa estratégia é para você ganhar em torno aí de R$100,00 por dia. Eu falei R$200,00, por quê? Porque se você fizer duas vendas desse produto aqui por dia, digamos assim, ou até mais, então você já consegue tirar essa média aí mesmo. E eu peguei um produto de um nicho mais aleatório, um nicho que as pessoas não exploram tanto. Então procure nichos que as pessoas não explorem tanto. Eu peguei aqui um nicho de crochê e olha só, esse produto ele dá 70% de comissão, não é para pegar exatamente esse produto. Pegue aí um produto de um nicho diferente. Se todo mundo pegar esse daqui, ninguém vai ganhar dinheiro. Então explore aí a plataforma, as plataformas, né? Procure produtos diferentes que as pessoas não divulgam tanto para você conseguir ter sucesso nessa estratégia. Então beleza, peguei esse aqui como exemplo e esse aqui é um produto que parece ser bem legal. Tem materiais atualizados, prêmio para top afiliados, suporte para os afiliados e muito mais. E é uma comissão muito boa aqui para a gente começar com um ticket legal também. Então qual é que é a estratégia? A gente vai usar uma ferramenta que eu sempre estou falando aí para vocês, que a gente costuma usar bastante, mas não para ganhar dinheiro, que é o TikTok. E o que a gente vai procurar aqui no TikTok? Bom, eu peguei aqui para vocês o exemplo de um produto de crochê. Então vamos pegar aqui crochê como exemplo aqui no TikTok para ver o que a gente encontra. Então ó, vou jogar aqui crochê, crochê para iniciantes, vamos ver o que a gente encontra. Olha só, aqui tem vários videozinhos ó, de crochê. Olha só, tem vários, 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 vários mesmo. Inclusive tem vídeos que aparecem aqui as próprias criadoras de conteúdo, né? Se eu pegar, por exemplo, o vídeo dessa menina aqui e subir aqui na plataforma, tem algum problema? De acordo com o TikTok aqui, não tem problema, pelo menos até então, né? As regras atuais, você não tem problema em pegar um vídeo que aparece a pessoa aqui e usar. Mas a gente sabe que não é legal, né? Pegar o vídeo da pessoa aqui que está aparecendo, falando aqui e subir na nossa conta. Então o que você vai fazer? Você vai pegar vídeos como esses aqui, por exemplo, aqui não aparece o rosto da pessoa, só aparece as mãos, ela fazendo alguma coisa ali. E a gente vai salvar esses vídeos. Então você vai escolher lá um produto bom, né? Avarie o produto, analise direitinho a página de vendas, se é um produto legal. O que tem que ter num produto legal para você vender dessa forma que eu vou ensinar para vocês aqui? Precisa ter uma boa página de vendas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para você ser afiliado e ter sucesso, o que você precisa? Você precisa ter um produto bom e você precisa levar pessoas até esse produto. Então, digamos que você vai vender, sei lá, cupcakes. Então, se você está lá vendendo seus cupcakes ali numa barraquinha na esquina, para você vender esses cupcakes, você precisa ter pessoas passando ali na frente da sua barraquinha, né? Você precisa atrair pessoas ali para a sua barraquinha para você vender seus cupcakes. E como afiliado, o trabalho é basicamente o mesmo. Você precisa atrair pessoas ali para o seu link de afiliado para as pessoas comprarem. Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais tráfego são pessoas, melhor. Então, é isso que a gente vai fazer. E aqui o TikTok é uma excelente estratégia para você começar a usar. Se você ainda não usa o TikTok, então esse é o sinal para você começar a usar o TikTok. É uma plataforma muito boa e a gente já sabe, quem chega cedo bebe água limpa. E se você não aproveitar essa leva, essa onda que o TikTok está, daqui a pouco ele fica igual o Instagram. Não, o Instagram hoje em dia é difícil para você conseguir viralizar uma conta lá. Você consegue, mas é um pouco mais difícil, tem muita gente, é mais concorrido. Não que no TikTok não tenha. Tem também bastante gente. É uma plataforma que está crescendo muito a cada dia. Mas aqui você está conseguindo entregar mais o seu conteúdo, né? Viralizar mais o seu conteúdo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um vídeo desses aqui, ó. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Vou abrir aqui esse vídeo. Vou vir aqui, ó, em copiar link. Vou copiar esse link e vou vir aqui no Google e colocar aqui, ó. Baixar vídeo TikTok. Vai aparecer esse site aqui, ó. SSTIC. Você clica aqui no primeiro link. E aqui você vai colar esse vídeo. Olha só. Vai baixar esse vídeo aqui. Aqui a gente vem aqui, ó. Em sem marca d'água. Pode fechar isso aqui. E ele vai começar a baixar o vídeo aqui. E o que a gente vai fazer? Vai baixar esse vídeo certinho, bonitinho. Agora a gente vai editar esse vídeo pra subir numa conta que a gente vai criar desse nicho. Então, aqui eu baixei o videozinho de crochê, certo? Então, eu peguei aqui o meu produto de crochê. Vou abrir uma conta aqui no TikTok. É muito simples pra você abrir uma conta aqui. Você vai criar uma conta lá, normal, focado no nicho de crochê. E o que você vai fazer? Você não vai abrir só essa conta no nicho de crochê. Você vai abrir duas, três, quatro, cinco contas aí de vários nichos diferentes. E vai fazer exatamente o que eu vou ensinar aqui pra vocês. Eu vou dar o exemplo aqui. Você faz com outras contas e outros nichos também. Então, a gente vai abrir o videozinho aqui em algum programa de edição. Pode ser o Canva. Pode ser... Se você usa aí o celular, pode ser o CapCut. Que é muito bom. Eu sempre uso bastante ele. Ou o Canva no celular também. Que também funciona. Então, eu vou abrir aqui o Canva. E a gente vai vir aqui na busca, ó. Eu vou colocar até aqui, ó. TikTok. Já vai aparecer aqui pra gente um modelo de vídeo para TikTok. Beleza. Aqui, vocês podem ver que vai aparecer vários modelos prontos aqui pra gente só editar. Alguns são pagos, outros não. Mas a gente vai vir aqui, ó. Criar um design vídeo para TikTok em branco. Então, clica aqui. Vai abrir outra aba aqui pra você. E aqui, a gente vai subir aquele vídeo que a gente baixou lá no site aqui de baixar vídeos do TikTok. Então, eu vou fazer o upload aqui do arquivo. Então, beleza, ó. Subiu o vídeo aqui. Agora, eu vou colocar aqui na nossa edição. Olha só. Deixa eu dar um pause aqui. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o vídeo aqui, ó. Certinho. Eu vou até aumentar aqui pra vocês verem melhor. A gente vai posicionar o vídeo certinho aqui. Olha só. Do tamanho aqui da imagem. Sim. Veja se tá tudo certinho. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui nos elementos. E a gente vai colocar uma chamada para ação aqui nesse vídeo. Então, o que você pode colocar, ó. Vou pegar aqui esse quadradinho aqui, esse elemento. Vou posicionar. Pode ser embaixo aqui do vídeo, ó. Não tem problema. Aqui na parte de baixo do vídeo. Vou aumentar aqui. Mas coloca assim, ó. Num lugar que não atrapalhe as pessoas visualizarem o vídeo. Porque, né, as pessoas estão interessadas no vídeo. E aí, você pode pegar alguma cor que tem aqui no vídeo, ó. Como ele tem esse azulzinho aqui. Eu vou tentar puxar aqui, ó. Esse azulzinho que já tem aqui no vídeo. Pode ser essa cor aqui mesmo. Ó, pra ficar da cor aqui do vídeo. E aí, eu vou tirar um pouco aqui da transparência. Pra ficar bem discreto aqui mesmo, sabe? Ó, tira um pouco da transparência, assim. Tá bom. E aqui, eu vou colocar a minha chamada para ação. Então, o que eu vou colocar aqui no vídeo? Eu vou colocar, quer aprender mais formas de aprender crochê e tudo mais? Clique no link que tá na bio para ter acesso a um conteúdo gratuito. Vou colocar alguma chamada para ação, assim. Mas, Bruna, da onde que eu vou tirar essa chamada para ação? Você pode tirar do seu próprio produto. Entra na página de vendas. Veja se tem algum gatilho. Veja se tem algum produto gratuito que você pode entregar aqui. De repente, ó. Esse produto aqui, eu acho que deve ter. Porque tem muito suporte aqui para afiliados. Muitos materiais. Então, se tiver ali uma isca digital, né? Que a gente chama, que é um e-book gratuito, um curso gratuito, para chamar a pessoa para comprar o produto, melhor ainda, que daí você divulga esse produto. E aí, o próprio produtor já vai fazer o trabalho ali de divulgar mais o produto ali para a pessoa. Então, procura uma chamada para ação. Veja se tem algum produto gratuito. Se não tiver nenhum produto gratuito aqui, o curso que você vai divulgar, o que você pode fazer é divulgar o próprio produto. Clique no link da bio para ter acesso a um conteúdo completo sobre crochê. Alguma coisa assim. Então, aqui a gente vai fazer uma chamada para ação. Eu vou escrever aqui, ó. Vou vir aqui em texto. Vou adicionar aqui, ó. Inserir um título. E vou escrever aqui a minha chamada para ação para a gente continuar. Então, olha só, pessoal. Eu coloquei aqui uma chamada para ação bem simples. Vocês vão criar uma chamada para ação melhor. Aí, aqui é só um exemplo para vocês, ó. Ter acesso a um conteúdo completo para iniciantes no crochê. link na bio ou link no perfil. Enfim, coloca aí uma chamada para ação para a pessoa ir até o seu perfil, para a pessoa te chamar, comentar, te chamar no WhatsApp. Enfim, você pode colocar a melhor chamada para ação aí que você tiver disponível para você. E aí, quando a pessoa for ver o vídeo, ó, vai ficar aqui embaixo. E aí, como o vídeo tem 38 segundos, se você quiser colocar, de repente, mais um final aqui, né, para aparecer a chamada para ação de novo, você vem aqui, coloca aqui em adicionar. E aqui você cria uma imagem com a mesma chamada para ação. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou jogar a mesma cor que eu usei lá. E vou jogar também a mesma chamada para ação aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, coloquei uma chamada para ação aqui. E aí, aqui você pode colocar uma imagem, de repente, aqui do próprio produto, né, lucrando com crochê. Ou você vem aqui mesmo, ó, o Canva tem algumas opções de imagens também. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui sobre crochê. Aqui, vamos ver se a gente encontra. Vou colocar essa imagem aqui, por exemplo. Olha só. Aí você faz aí um post bem bonitinho aqui, um final bem bonitinho. E, ó, quando a pessoa for assistir, ó, ela vai vir aqui. E aí, ó, vamos dar aqui o play. Olha só. E aí termina aqui com a sua imagem aqui, falando que o link está na bio. Então, faça aí uma chamada para ação bem legal. E aí, o que você pode fazer também? Além de subir esse conteúdo lá para a sua conta do TikTok, você pode reutilizar esse mesmo conteúdo e subir para o Pinterest, subir para o Instagram, subir para outras redes aí, para o Facebook, enfim. Subir para outras redes onde você pode reutilizar o mesmo conteúdo. E o que você vai fazer? Vai salvar esse vídeo aqui e vai fazer outros vídeos. Então, vocês viram que eu fiz esse videozinho aqui muito rápido, assim, muito fácil. Eu só coloquei ali a tarja, ali a chamada para ação, o finalzinho aqui. E aí, sei lá, cinco minutos eu fiz esse post. Então, você vai fazer aí vários posts por dia. Vários. Essa estratégia, ela é uma estratégia fácil e rápida para você colocar em ação. Mas os resultados dela, você vai conseguir ter a médio e longo prazo. Então, se você quer uma estratégia mais rápida, que te traga resultados mais rápidos, é no tráfego pago, que é o que eu ensino para vocês no meu treinamento e no meu mini curso gratuito, que está tudo aqui na descrição do vídeo. Agora, se você não pode investir, não quer investir, então essa é uma estratégia legal para você começar. Se você conseguir colocar em prática, com constância, postar vídeo ali todos os dias certinho, bonitinho, digamos que em três meses ali, você tem em torno ali de 5 mil vídeos que você já subiu, digamos que uns 90, 100 vídeos desses viralizem. Mas viralizar, porque ter visualizações, os outros também vão ter, mas às vezes não tantas visualizações assim. Eu estou dizendo assim, viralizar. Então, você já consegue levar um bom tráfego ali para o seu link de afiliado e, consequentemente, aí fazer muitas vendas também. E como eu falei para vocês também, precisa ter aí mais de uma conta para você conseguir ali ter bastante conteúdo, trazer bastante tráfego para o seu link. Porque para fazer vendas como afiliado, você precisa levar tráfego para o seu link. E a única maneira é ali, sendo constante, postando bastante. Isso no tráfego orgânico. Então, essa é uma estratégia fácil, rápida. Você consegue fazer vários vídeos assim, pegar um dia, fazer vários vídeos, ir subindo esses vídeos aí todos os dias. E aí, com dois, três meses, você já consegue ver os resultados. Você pode conseguir fazer vendas antes. Mas, essa é uma estratégia que traz resultados a médio e longo prazo. Então, você precisa ter constância. Não adianta postar só esse vídeo aqui e achar que vai vender. Porque não vai. Não funciona assim. Estratégias de tráfego orgânico precisam de constância. Precisa insistir e alimentar com conteúdo. Que daí pode ter certeza. Eu já vi muitas pessoas tendo resultado com essas estratégias. E você também vai conseguir, sem precisar aparecer, sem precisar criar os conteúdos. Se você quiser, você pode criar. E é até melhor se você criar os conteúdos. Mas, se você não quiser, você pode fazer dessa forma que eu mostrei para vocês. E sem precisar investir também. Então, quem está começando, não tem grana para investir, às vezes, em tráfego pago. Começa dessa forma e consegue ter muitos resultados aí também. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tenha te ajudado aí, de alguma forma. E, se por acaso eu te ajudei, então, já se inscreve aqui embaixo. Já deixa o seu gostei também. E deixa aqui nos comentários também o que você achou do vídeo. Se você vai começar a aplicar essa estratégia. Se você já aplica também. Eu quero saber. Deixa aqui nos comentários para mim. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Um beijo para vocês. E tchau!